Nós não podemos permitir que um crime gere direitos, que é o método que eles têm aplicado. O MST e outros movimentos invadem na tentativa de que aquela invasão torne-se um direito de propriedade. Eles usam crianças, idosos e mulheres para que a justiça não conceda a reintegração de posse. Pelo menos ali, seis ou sete nomeações do INCRA foram dadas pelo MST. O MST tem, segundo notícias, indicado nomes para o governo. Eu queria falar sobre alguns requerimentos, alguns deles, como o número 2, 5 e 6, tratam da convocação do ministro da Agricultura, do ministro da Casa Civil, do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, em relação às invasões do MST e também às nomeações do INCRA. Nós já tivemos aqui nesta casa uma CPI no INCRA e várias pessoas foram indiciadas em razão do cometimento de crimes, inclusive em conluio com o poder público. Eu acho que isso ressalta a importância da CPI do MST, da qual sou um dos autores aqui dentro dessa casa, porque nós já temos indícios da existência de uma indústria fraudulenta de posse. Nós não podemos permitir que um crime gere direitos, que é o método que eles têm aplicado. O MST e outros movimentos invadem na tentativa de que aquela invasão torne-se um direito de propriedade, o que é absolutamente ilegal, é uma barbárie do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Foi constatado já na CPI do INCRA que o MST destrói o maquinário para inviabilizar completamente a atividade agrícola dentro daquela terra produtiva. E mais do que isso, uma coisa que a gente tem observado nas invasões de hoje, que foi observado na CPI do INCRA, eles usam crianças, idosos e mulheres para que a justiça não conceda a reintegração justa de posse daquele agricultor que foi invadido. Para além disso, nós tivemos inclusive já a cassação por unanimidade de um deputado ligado ao MST acusado de desviar R$ 300 mil por meio do MST. Além disso, tivemos também, à época, a condenação do José Rainha pela Justiça Federal pelo crime de extorsão, que é exatamente o mesmo crime pelo qual hoje há suspeitas em relação a ele. Então, tem muita coisa para a gente esclarecer com esses ministros, porque saiu a notícia de que, pelo menos ali, seis ou sete nomeações do INCRA foram dadas pelo MST. Ou seja, o MST tem, segundo notícias, indicado nomes para o governo. E esse conluio INCRA e MST foi algo que já foi investigado pelo Senado, pela Câmara, que já teve indiciamento e que já teve gente, inclusive, condenada. Se isso está voltando a acontecer, acho que é dever desta comissão e da CPI do MST combater e questionar os ministros em relação a essa conivência do governo com o crime e investigação para a eventual elucidação de conluio, ou seja, do governo estar agindo junto com esses movimentos.